Olá galera, vamos trocar a tela desse xiaomi redmi qualquer coisa aqui vou trocar essa tela aqui ligeirinho esse aqui é o redmi 4a correria vou trocar a tela aqui E aí, soltada. Tô trocando uma telinha aqui. Peraí que eu já te alcanço um café ali, Gordão. Rapaz do céu, olha o que as minhas enteadas fizeram no meu quadro, sentiu? Tô me sentindo bem mais, bem menos machista. Ah, que boa, meu. Coisa de piada. Coisa de piada. Aí eu deixei, só pra mim lembrar o quanto eu sou machista. Tu viu aí, ainda tem adesivo. É cada uma que a gente vê, velho. Tem, pode ter bastante. É cada uma que a gente vê, velho. Puta merda. Ai, pra matar. Ai, pra tirar isso aí dos e quatro blocos é uma merda, velho. É. Deixa aí, eu mereço ser lembrado. Não, por enquanto ainda não. Sabe o que eu vou fazer? Eu tô pensando em passar o setup de gravação pra ali. Ó, tá aqui, ó. Mai bosta. Tô pensando em passar, tipo assim, fazer um... Arrumar ali, ó. Fazer um setupzinho ali só pra gravação, entendeu? Uhum. Daí a câmera pode ficar aqui, ó. E eu ficar lá. Entende? Pra tirar um pouco do foco aqui dessa bagunça. Uhum. O que eu tô achando? Chegou três telinhas hoje. Opa! Eu tô num pavor aqui, né, meu? Nada pra fazer, Igor, não. A não ser assistir sério. Hoje que entrou um servicinho lá. Chegou agora há pouco as peças. Daí eu digo, pai, não vou me grudar aqui. Hoje que entrou um servicinho lá, mas ainda a mulher me deu bagulho e o botão home não funcionando. Se eu botar o home, eu vou ter que botar só em software. Eu tenho que falar com ela. Bom, galera, vamos trocar essa telinha aqui. Como eu já tenho a tela e essa tela aqui ela é um combo, né, então tecnicamente eu nem vou me preocupar com a tela anterior aqui, até o display. E aí? 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 Então, tecnicamente... Vou colocar aqui... Vou colocar aqui o... Flat debaixo, que é o... Flat responsável pela carga da placa. Flat lateral. Vou colocar aqui o... Vamos lá... 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 Vou colocar o flash aqui em cima. 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 Vou colocar a bateria aqui para ver. Vou colocar o flash aqui em cima. 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 Vou colocar o flash aqui em cima.